Vamos agora começar a nossa conversa com o diretor da ONG Laura Saia Palombo, Gustavo Carvalho. Gustavo, é um prazer te receber. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes. Obrigado pela oportunidade de estar divulgando mais um evento. Pois é. Gustavo, antes da gente falar do evento, aconteceu um negócio muito bacana ontem, nessa quarta-feira, no final da tarde, que é a renovação do convênio da Laura Saia Palombo. Isso, a gente tinha um convênio a nível federal, né? E esse convênio tinha sido encerrado no início do ano, a gente passou o ano inteiro sem convênio nenhum. E agora, tinha sido lançado edital, saiu o resultado, fomos habilitados e, anteontem, terça-feira, na verdade, no final da tarde, saiu o contrato para ser assinado, né? Então, já foi enviado. Agora, esperar sair a publicação no diário oficial para voltar ao normal, né? Agora, explica para o nosso ouvinte, para ele entender a importância de um convênio como esse, com que órgão é esse convênio? Secretaria Nacional de Política Antidrogas e o Ministério da Justiça. Ou seja, é um convênio federal. Federal. Quais são os critérios para ser aprovado no convênio como esse? Nossa, um punhado, questão trabalhista, questão de CNDs, estatuto, eles pedem de tudo para conseguir. E questão do trabalho da ONG, né? Também, né? O que a gente executa lá, cronograma, programa de atendimento singular, então, várias etapas para chegar até a habilitação, né? Muito legal, então, parabéns. Mas, Gustavo, agora vamos dar uma rememory para as pessoas do que qual é o trabalho da ONG. Então, o Centro Laura Saia, ele acolhe pessoas maiores de 18 anos para tratamento, né? De dependência química masculino, fica num período de nove meses lá na instituição. A gente tem parcerias aqui na cidade importantes, como a Faculdade de Psicologia lá, a FEP. A gente tem parceria com a Faculdade de Enfermagem, os estágios, acontecem lá na instituição no período de aula. Então, é legal que esse ano passamos um sufoco violento, mas deu para passar o ano, né? Como todo brasileiro, né? É, foi, foi. Foi mais ou menos assim. Ô, Gustavo, quantas pessoas a Laura Saia, a ONG, está assistindo? Hoje eu tenho 25 na unidade rural e estou com 8 na unidade urbana, né? Aqui na cidade. E como é que é o tratamento dessas pessoas? Então, a gente trabalha em cima da metodologia dos 12 passos de narcóticos e alcoólicos anônimos, o acolhimento tem que ser de cunho voluntário, a pessoa tem que querer ir para a instituição e dali em diante tem atendimento psicológico, tem a parte espiritual, tem as atividades físicas, tem o artesanato, então tem um cronograma diverso com bastante atividade. O regime é de internato, semi-internato, opcional? Acolhimento, não, nove meses acolhido voluntário, aí a pessoa fica se quiser, se for, chegou lá hoje, se quiser ir embora amanhã, não pode segurar. Sei, mas ele fica internado? Fica internado. Ele não pode ir? É que não, internado direciona a questão de clínica, como nós somos comunidade terapêutica, o termo agora mudou, é acolhimento. Certo, mas a pessoa tem que ficar lá. Nove meses. Ela não pode voltar para casa, ah, eu quero passar esse final de semana em casa. São nove meses lá, no sexto mês tem direito a uma saída de final de semana para fazer a parte da reinserção social dele com a família, então tem duas saídas, no sexto e no oitavo mês. Agora, você se vira nos trinta, como diz o Faustão, você está aí fazendo mais um evento, aliás o Gustavo já fez de tudo, até leilão de gado, né Gustavo? Até leilão, foi ano passado, até leilão de gado. E dessa vez, o que é que você... Só no fim desse ano que não deu certo, que era para ser agora em dezembro, mas vamos ver. Mas em compensação você está com outro produto. Isso, a gente vai estar fazendo aí um jantar que vai arrecadar fundos e ao mesmo tempo comemorar os dez anos da instituição. A gente está comemorando dez anos de fundação, só que na verdade seria no dia vinte e dois de dezembro, mas ficar muito próximo do Natal complica dezembro fazer um evento desse. Então vai ser amanhã, às vinte e trinta, no Cresp. Sexta-feira? Sexta-feira. Às vinte e trinta, no Clube da Prefeitura, lá no Cresp, um Yaxoba Open. Então a pessoa paga vinte e cinco reais e come à vontade, bebidas é por conta do clube. Come quantos Yaxobas quiser. Quantos quiser. Agora tem marmitex nesse Yaxoba? Pode buscar, pode levar, eu vou levar os marmitex para quem não quiser ficar lá e comer, entendeu? Tem sim. E vai ter o Beto e Banda fazendo um som lá para a gente nos anos oitenta. Muito legal. Escolheu bem, hein? Para relembrar um pouco os anos oitenta. Vai ser, espero que seja um evento bem legal. Agora, diz para as pessoas que é o Cresp, porque o Cresp é meio escondido, hein, Augustão? Então, é em frente ao batalhão, entra na primeira rua à esquerda e sobe lá, já entra dentro do clube. Em frente ao batalhão, aquela rua bem em frente, sobe ela até o final. Tem uma empresa lá de computador, entendeu? Entra à esquerda ali, passa ali a fábrica de bloco da Prefeitura. Vai reto. Vida à direita, já sai no crédito. Lá no final à direita, na rampinha, é o portão do crédito. Isso, já é o portão de entrada, vai estar aberto. Vai estar a entrada aberta e os ingressos vão ser entregues na porta, né, quem comprou antecipado. Quem não comprou, quiser comprar na hora, também não tem problema, vai estar a Patrícia lá no caixa, lá nos ajudando, nos auxiliando, que é a psicóloga da instituição. Então, a gente está sacudindo aí para dar tudo certo amanhã. Agora, as pessoas comprando antecipado, adonde? Então, eu estou com um ponto de venda, Poderoso Açaí, Nobel, Mania Kids, Algodão Doce, na Paulo Queeradia e na Barraca Azul, em Piranguinho. Se bem que hoje é o limite das compras antecipadas. Até falei Mania Kids, mas já passei lá e já recolhi, para eu também fazer uma média de contos que venderam, entendeu? Beleza, beleza. Para eu ter uma noção. Agora, Gustavo, quem quiser ter mais informação sobre a ONG, o trabalho da ONG, como é que pode conseguir? Então, hoje não, né? Porque a Vivo está morta, né? 9-9143-3049. O que o Gustavo quis dizer é que a operadora de telefonia dele não está em atividade. Não está, então não consegue falar comigo. 9-9143-3049, quando está funcionando, ou no fixo, 3623-5799. Gustavo, valeu. Obrigado. Sucesso. Se quiser sortear dois ingressos, aí a gente pode estar fazendo esse sorteio, fica à vontade. Então, tá aí, olha, estão valendo aqui dois ingressos? Dois ingressos. Um para cada contemplado. Você bota no WhatsApp, lá no 88010243, o seu nome e para o que você quer ser sorteado. Se é para o cinema ou se é para o Aqsoba Open. E a ONG Laura Saia Palombos está promovendo para essa sexta-feira. Sexta-feira, às 20h30. 20h30, lá no Cresp. No Cresp. Gustavo, valeu. Muito obrigado, Tavio. Eu que te agradeço ter vindo. Valeu, meu. Sucesso. O Zé Maria Bão está dando aqui. Bom dia. Bom dia, Zé Maria. Até rimou, né? Então. O Zé Maria vai estar lá. O Zé Maria, pelo tamanho dele, ele vai consumir uns 15 aqs sopa. Não tem problema não, estamos preparados. Agradecer também a todo mundo que colaborou, contribuiu aí, porque quase 100% do jantar foram doações, não tem nem como eu citar nome, que foi muita gente me ajudando. Gustavo, valeu. Esse foi Gustavo Carvalho, que é o diretor da ONG Laura Saia Palombo, participando aqui do Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama. Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama. Tomexão Itajubá, nas ondas da Panorama.